E aí internet, beleza com vocês galera? Olha só, uma novidade aí para vocês, eu montei um kit na Banggood para vocês exclusivo, é isso aí, um kit para pescaria de traíra que eu montei lá na Banggood, pensando aí nos pescadores brasileiros finalmente, tá? Então galera, fica aí para assistir o vídeo, já vai deixando seu like, compartilhando, que eu já vou dividir essa ideia com vocês, ah, tá na promoção, vamos lá! Antes de começar, um recadinho para você, toda semana temos novos vídeos aqui no canal Pescas e Dicas, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal! É isso aí galera, voltando então, a parada é a seguinte galera, eu já quero apresentar para vocês esse kit aqui que eu montei lá na Banggood, conversei com a galera, montei esse kit aqui e falei, não, não tem nenhum kit para pescaria de traíra, entendeu? E, pô, vamos montar um kit pensado na galera, tá? Então eu escolhi uma carretilha, uma vara, uma linha e uma isca, beleza? Poderia ser um frog, mas não tinha disponível, então para a gente montar o kitzinho, a cigarrinha vai fazer sucesso do mesmo jeito, tá legal? Então você pode ver que tem essa carretilha, eu tenho essa carretilha, eu já até apresentei ela aqui no canal, tá? E olha só, vai dando uma olhadinha nas fotos e depois o link já vai estar embaixo aí para vocês, hein? Ó, varinha top, carbono, essa carretilha também é muito leve, é bem legal, olha só galera, tem uma multi também, ó, top para vocês, tá? Tá? É 0,16 milímetros, da Sinat, pô, essa marca é excelente, vocês podem confiar, tem um monte de coisa da Sinat e a cigarrinha. Vamos dar uma olhada aqui na descrição do kit, olha aqui o que eu falei para vocês de promoção, ó, de 267 por 157, galera. 267 por 157, isso não é historinha não, ela realmente estava a 200 e pouco, não estava a 267, estava a 200 e pouco esses dias, e eu conversei com a galera lá e eles resolveram baixar, tá? Para a gente fazer uma mega promoção, 157, cara, esses 4 itens aqui, tá? Então aproveita aqui, ó, até o dia 30 de abril só e depois disso, bum, vai subir para 200 e pancada de novo. Vamos dar uma olhada no kit aqui rapidinho? Olha aqui, ó, a descrição aqui, ó, tá em português e em inglês, beleza? Eu fiz essa descrição para vocês, tá? Tá aqui, foi eu que mandei lá para a galera, tudo certinho. Aqui tá a descrição, é, olha aqui, ó, português, tá vendo? Vocês podem procurar que não tem nenhum outro, nenhum outro material, assim, de pesca, você tem que traduzir tudo na Banggood, mas eu montei esse kitzinho aqui, tá? E esse aqui, ó, é da Vara, essa aqui é a descriçãozinha, já entra aí daqui a pouco, depois do vídeo e já vê, ó. Essa aqui é a descrição da, 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 da carretilha, essa aqui é da linha, beleza? Ó, descrição em inglês, descrição em português, e esse aqui é da Isca, ó, e os 4 itens que compõem o seu kit, tá? Galera, aproveitem, aproveitem, aproveitem que é 157 prata, né, nada, beleza? Para um kitzinho bem top, como esse aqui, ó, aqui, ó, kit montado, é, pode botar aqui em português, kit montado e utilizado pelo Marcelo Bernisca no canal Pescas e Dicas no YouTube, tá? Então, você vê que eu, eu montei o que eu falei, galera, a parada é o seguinte, tem um monte de material bacana, só que não tem nenhum pensado no pessoal brasileiro, saco é, da galera do Brasil, então, por que não a gente não montar, é, um kit, pensando no pessoal, na galera brasileira, entendeu? Nos preços, nos peixes brasileiros, então, eu comecei a fazer isso aí pra vocês, tá? Corre, galera, corre que é só até o dia 30, esse negócio aí, quando você vê, já era. Ó, aqui, ó, os detalhezinhos da vara, ó, top, carbono, ó, EVA, varinha, eu escolhi uma varinha top, galera, tá? Entendeu? Tem toda a descrição dela, ó, aqui, ó, carretilha, freio magnético, coisa boa, galera, linha, pode confiar que essa marca aqui é excelente, é excelente, eu tenho, não tem só uma coisa aqui, Sinait, não, vocês devem ter visto aí, várias robóxias que eu fiz de coisa aqui, da Sinait, e tá aqui, ó, a cigarrinha, então, corre, galera, corre, aproveita essa promoção, aqui, ó, é tempo limitado, tá? Aqui, ó, tô gravando esse vídeo hoje, dia 18 do 4, a promoção começou dia 16, vai até o dia 30 de abril, dia 30 de abril, acabou, vai voltar ao preço normal, talvez não chegue ao 267, mas vai ser 200 e pancada, então, aproveita, tá? Até porque esse valorzinho aqui, você não vai ser taxado, não vai ser taxado, esse valor é baixo, tá? E, galera, vocês aproveitam, tá? E, não sei, talvez a Banggood até envie a vara separada do resto do material, porque aí você tem menos chance ainda de ser taxado, isso é uma estratégia da Banggood, às vezes, fazer o envio de um produto em duas ou três partes, entendeu? Que aí você recebe duas ou três partes separadas e você não é taxado, isso é bem comum da Banggood fazer, pensando justamente na tua economia, tá? E eu também, pensando na sua pescaria e na sua economia, montei esse kidzinho pra vocês aqui na Banggood, beleza? Já falei demais, galera, então agora corre, aproveita, tá? Porque isso aqui não é pra sempre, esse precinho aqui, 157 prata, numa linha multi de 500 metros, esqueci de falar isso, 500 metros, tá, galera? Aqui, ó, é 500 metros a linha, tá? Multital, a cigarrinha, aqui, ó, os detalhezinhos, a carretilha, a varinha, galera, corre, tá? Corre, corre, corre e aproveita, beleza? Eu vou parar de falar, vou acabar o vídeo aqui, eu quero que você desça na descrição do vídeo, tá lá o linkzinho pra você, eu vou botar, vou botar, link pra pesca de traíra, link do kit para pesca de traíra, alguma coisa assim, sei lá, vai tá lá pra vocês, vocês correm, aproveitam, façam suas compras, que tá valendo a pena, eu assino embaixo, realmente assinei embaixo aqui, ó, pra vocês, tá? Tá aqui, então, vocês podem aproveitar, beleza, galera? Então, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas, agora também trazendo kit montado aí por nós aí pra vocês aí, vamos pensar na galera do Brasil, tá bom? É nóis, galera, like, like, compartilha, like, like, compartilha, like, compartilha, mas, ó, é pra dar like e compartilhar o vídeo, hein, galera? Falou? Vamos compartilhar pra todo mundo aí, que o bagulho vai ficar bom, beleza? Tô trazendo em breve mais novidades aí pra vocês, pensando em vocês. Então, é nóis, galera, like, compartilha, mas, ó, ó, like, compartilha e depois já vai lá e já desce no link e já faz sua compra, aproveita, tá? É isso, galerinha, forte abraço, até a próxima, com mais novidades aqui do canal Pescas e Dicas, Marcelo Bernisky aqui pra vocês e falou!